Música 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 Pode explicar para o pessoal da internet como é que funciona essa manobra que a gente está fazendo? É, tipo pega assim Música Apagulação Sóte o isopor no valor da quantidade de um camarão que Imagina Com óleo, recolhe o isopor, tira o dinheiro e põe o produto Que no caso é o camarão que a gente está comprando né? É, quantidade de... A gente pega e passa devagar, recolhe o isopor e o camarão E vambora Deve você soltou então Tá aí já, ó Não, 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 não É isso aí, o camarão fresquinho então! Caramba! Nossa! Dá pra guardar um pouco! Bonito mesmo, ó! Desde aqui a gente guarda um pouco de lado.